Oi todo mundo! Gente, acabou de acontecer o Team Choice Awards 2018 e eu vou fazer um vídeo aqui falando das minhas impressões sobre o que eu achei da premiação, das apresentações, dos prêmios e tudo mais. Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã, já se inscreve se não é inscrito ative as notificações pra ficar sabendo que eu não tenho outros vídeos. No início da premiação eu postei alguns stories mostrando o que que tava acontecendo postei muitos tweets também, então se vocês não viram vão lá no meu Instagram e no meu Twitter para conferir. Em resumo, gente, eu gostei bastante da premiação, achei bem divertida e até passou rápido, mesmo durando duas horas. A gente não teve a presença de Camila Cabello, de Taylor Swift, de Shawn Mendes mas teve presença de muita gente legal e que segurou aí a premiação por todo esse tempo e deu conta. Logo no Tapete Rosa a gente viu muitas caras legais, né? Muitos rostinhos maravilhosos, inclusive as meninas do Fifth Harmony como a Lauren, a Normani e a Ali. Elas foram até então, não vi foto das três juntas, tá? Mas se rolar até eu editar o vídeo eu vou colocar aqui na tela. Mas tivemos... A Lauren tava linda, inclusive recebeu dois prêmios um de Hot Tease e o outro de Música Eletrônica e ela fez até uma piadinha assim, achei super legal. A gente fica feliz com a Lauren ganhando e fica triste porque a Ali tava participando do mesmo coisa, se não me engano, e perdeu. Mas assim, pelo menos foi uma das meninas da Fifth Harmony. O pessoal de Riverdale também, né? Compareceram no Tapete Rosa, fofos, ganharam prêmios, foram, subiram no palco. Inclusive o Cole, né? Ganhou junto com a... A Betty e Jughead, né? Ganharam de casal favorito. Merecido, né? O Grant subiu no palco logo no início, foi a primeira categoria que tava na premiação. Eu achei que ele não ia este ano, porque teve até o concurso, né? Do cara mais caro, uma coisa assim. E ele tava já perdendo, o Steefell também tava perdendo. O Cole acabou ganhando, mas ele tava e entregou o prêmio pro Zac Efron Bolinho e recebeu acho que mais dois prêmios também. Eu vou deixar a lista de todo mundo que ganhou e todos os prêmios aqui embaixo na descrição. Quem ganhou como artista da revelação foi o Khalid e... Mais do que justo, né, gente? Chocou zero pessoas, porque super merece. Amo o Khalid, todo mundo sabe disso. Enfim, mas não por isso que ele merece. Ele merece por ser super talentoso mesmo. Um momento icônico, gente. Pra quem acha que a Camila Cabello não estava, rolou Cameron na premiação. Foi um momento onde a Camila Mendes foi lá dar um abraçozinho na Lauren, né? Lauren não podia faltar, gente. Tem, Camila. Lauren não fica louca pra poder pegar na menina. E aí foram e eles deram um abraço e tal. Então pra quem disse que não teve momento Cameron, está enganado. Teve sim, eu posso provar. Sobre as performances, nós tivemos shows da Bibi Rexha, Meghan Trainor, mas eu devo confessar que eu amei. Real oficial foi a apresentação do Khalid. Melhor da noite, inclusive a última da noite. O melhor tem que ficar pro final. Khalid um bolinho. Eu pensei que ia rolar Love Lies, né? Até porque a Normani estava lá. Mas não rolou. A Normani que apresentou, né? Disse, ah, quem vai cantar é meu amigo, um dos meus melhores amigos, Khalid. Ele cantou grandes sucessos da carreira, né? Carreira pequena, mas com muito sucesso. Como American Team, que eu amo. E... Yang Dan. Yang Yang Dan. Bro, que eu também amo. Mas a Meghan Trainor também foi bem legal. E a Bibi Rexha também foi muito legal. Inclusive ela meio que fez como se fosse o clipe, né? Achei bem interessante isso. E ganhou o prêmio. Citou o Lui. E postou foto com o Lui. E o Lui também ganhou o prêmio. Gente, eu fiquei de coração na mão, porque tava nesse prêmio do Lui, tava Sean, tava Nyle. Qualquer um que ganhasse ia ficar super feliz. Mas eu amei que quem ganhou foi o Lui. Bolinho eterno. Então, assim, lindos. E tem essa foto. Essa foto foi a mais icônica da noite. Se tivesse aí o prêmio, foto mais icônica. Eu ia colocar essa foto do Lui com a Bibi. Nós tivemos também a presença de Tony Stark, né? Do Robert Downey Jr. E do Chris Remsworth. Eu não sei falar o sobrenome dele, que é o nosso Thor. Não deram nenhum spoiler aí de Vingadores 4. Mas apareceram, né? Ganharam prêmios. E tá ótimo. Só de aparecer, tá maravilhoso. Chris Pratt ganhou o prêmio também. Junto com sua parceira aí de Jurassic World. Chris é um bolinho também, né, gente? Ele participa de tudo. Maravilhoso. O Chris é um bolinho. Mereceu também. Achei super divertido. E ele tá em tudo. Maravilhoso. Tem que tá mesmo. Eu acho que Chris, ele pega essa essência aí do Team Choice. Do... Como era do Nick? Meus prêmios Nick? Como era do... Do Nickelodeon? Eu esqueci o nome do prêmio do Nickelodeon. Pasme. Os meninos do Pretty Much também estiveram, compareceram. Eu acho que deveriam ter tido uma apresentação. De Summoner New. Eu senti falta. Os meninos podiam ter se apresentado. Os meninos do CNCO também estavam lá. Receberam o prêmio, né, de... De grupo latino. Super merecido. Subiram no palco. Ainda deram uma palinha ali no iniciozinho. Não continuaram, mas deram. E eu senti falta disso. Eu acho que poderia ter rolado, sim. Uma apresentação do Pretty Much e do CNCO. Um momento bem especial da noite foi o momento onde o Troye Savant subiu no palco pra dar o prêmio pra o filme Com Amor, Simon. Esse filme é maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus, se você não assistiu, você tem que assistir, que é obrigação. Ganhou um prêmio lá e, enfim, achei super bonitinho. Todos os atores subiram, né, pelo menos os principais. Foi bem fofo esse momento, ó. Fiquei emocionada. No final da apresentação do Khalid, ainda a gente teve um prêmio pra ele e pra Normani. Mais um prêmio pra Love Lies. Essa música é maravilhosa dos dois. Receberam mais um prêmio. O último prêmio da noite foi de melhor fandom. Então tivemos Direct Owner, tivemos Swifties, tivemos CN Sounders, e Armies e Blinks, né? Se foram esses fandoms aí que participaram, quem ganhou? Armies, né? O BTS ganhou o prêmio. Tava entre o BTS e os meninos do CNCO. Mas qualquer pessoa que tivesse ganhado, eu ficaria feliz. Porque sou o Swiftie, sou o CN Sounders, sou o Armies, sou o Blink, sou o Directioner. Eu ficaria bem feliz também se os meninos do Wonder Action ganhassem, porque eu acho super emblemático, né? Eles mesmo em pausa, eles continuam participando das coisas, mesmo sem estarem lá. Mas o peso de um fandom, o poder de um fandom, é isso. Uma coisa que eu gostei bastante também dessa premiação é que no tapete rosa, gente, a gente geralmente... No tapete vermelho, né? Naquelas pré-shows, a gente tá acostumado a ver uns looks bem bizarrinhos da galera. Eu não sei se pelo Tim Shows ter essa vibe mais Ah, vai como você quer, vai relax, né? Ser uma coisa mais, assim, cool. As pessoas ficam mais, como eu posso dizer... Ah, vamos ir legal, vamos ir como a gente gostaria de andar no dia a dia. Então, assim, ponto positivo, né? Porque não somos obrigados a ver esse tipo de coisa nas premiações, uns looks horríveis. E nesse, não. Tava todo mundo muito bonito, muito bem arrumado. Alguns mais, assim, extravagantes, outros não. Os meninos sempre acertam, né? Nunca tem muito o que errar. Vai com uma roupa social chique e tá bom. As meninas que, geralmente, botam uma coisinha a mais. Mas, pelo menos, nessa premiação, eu achei que foi tudo ok ali. Tava todo mundo meio que... Ninguém ruim demais, nem ótimo demais. E, em resumo, como eu disse no início, eu gostei muito da premiação. Achei bem divertida. É aquela história, né? Muitas vezes a gente assiste um negócio de uma hora e meia, duas horas. A gente fica feio da vida, porque é chatíssimo. Esse não chegou nesse nível. Foi legal, foi divertido. Deu pra gente se divertir, torcer e ver fotinhas novas das pessoas. Gostei muito. Nota 10, não. 9, tá bom. Mas, agora, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam aí da premiação? Ah, Luísa, eu não assisti. Não assistiu? E, quando ele tá aí embaixo, ó, na descrição, Todo mundo que ganhou, o prêmio que ganhou, Tá tudo aí embaixo. E essas foram as minhas impressões. Gostaria de saber de vocês. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Então, é isso. Falou. Tá bom.